Olá do meu amor pra ela vai, tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar, por isso eu vou, eu vou na casa dela Olá do meu amor pra ela, tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar, por isso eu vou na casa dela Olá do meu amor pra ela vai, tá me esperando na janela Eu sei que você mora, eu sei que você mora Quando penso em você Meu olhar se esvago Não tem motivo de mágoa É só saudade e amor E fica na lembrança de um beijo Um abraço que ninguém me dê igual Das dores que vão todas me vir E o tempo foi passando e eu fiquei Por todos os lugares onde eu dei Vem, 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 vai, vem, vai, vai, esquecei Titi, quando penso em você Meu olhar se esvago Não tem motivo de mágoa É só saudade e amor E fica na lembrança de um beijo Um abraço que ninguém me dê igual Das dores que valeu por todas me vir O tempo foi passando e eu fiquei O tempo foi passando e eu fiquei Ele tá bem pra não esquecer Titi, titi Ai, ai, meu coração Passam minha vez e ano Não consigo te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda mais apaixonar Possam amar de você Ai, ai, meu coração Passam minha vez e ano Não consigo te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda mais apaixonar Possam amar de você Para cantar A Alderiza cadeira Ia ficar melhor Sem entender Ainda o ano mereceu de mim Um grande amor Não se acaba assim Vim piscumar o vento Não é coisa de morrer Mas a passageira Não é muita imposta Pinto brigadinho O amor deixa mal E não dá pra pagar Sei que estou aqui Com o tempo de perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo oi Pegando fogo Sem saber direito A hora tem o que fazer Não me importa a palavra Eu pedi para ter Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra vir de novo Que de uma coisa Fique incerta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Que de uma coisa Fique incerta, amor Falou, meu amigo Alô, meu amigo Com você Já dá pra ver que meu olhar Eu acho em você Saiba que quando te vem O fogo do desejo Quer me consumir Quero vir ao teu beijo Matar minha cena E estar junto a ti Não me venha Não me venha com palavras Com frases amadas Qualquer coisa assim Eu que sei olhar no vento E ele diz que você sente saudades de mim Eu que sei olhar no vento E ele diz que você sente saudade de mim Deixei a porta do meu coração Aberta e esperando por você Não precisa bater Chegando por detrás Existe um lugar Guardado pra você Cheio de amor para te dar Amor é só você querer Cheio de amor para te dar Amor é só você querer Deixei a porta do meu coração Aberta e esperando por você Não precisa bater Chegando pode entrar Existe um lugar Guardado pra você Cheio de amor para te dar Amor é só você querer Cheio de amor para te dar Bora pra garração Você querer Você sempre foi a preferida Pra ser dona do meu coração Gosto tanto de você querida Mas você não me dá atenção Queria tanto ficar com você Amor com você Amor com você Cheio de amor para te dar Amor é só você querer Cheio de amor para te dar Amor é só você querer Amor é só você querer Amor é só você querer